Boas pessoal! Hoje vou-vos ensinar como resolver alguns problemas relacionados com o League of Legends e que problemas são esses. São problemas, são bugs que as vezes acontecem às pessoas quando tentam jogar LOL como por exemplo o client não abre ou a tela é maior que o... o client é maior que o ecrã ou então mesmo não se consegue entrar no jogo quando se vai para o matchmaking então vou-vos ensinar como resolver esse tipo de problemas porém esta solução não vai resolver alguns problemas de conexão então o que é que vocês vão querer fazer? Vão querer iniciar o vosso client do LOL vem aqui esta interação das definições, clicam e vão encontrar esta interação que diz INITIATE FULL REPAIR e vão clicar aqui e depois é só clicar YES o que é que isso vai fazer? isso vai procurar erros no vosso League of Legends e vai corrigi-los se houver erros eu não vou meter YES porque no momento não tem nenhum problema no League of Legends então é isso pessoal se vocês fizerem isso vai resolver o vosso problema espero ter ajudado se ajudou deixem o vosso like e até a próxima e até a próxima